Voltamos com a Antena Paulista, hoje viemos conhecer a cidade da TV que fica dentro da cidade da criança em São Bernardo do Campo. Agora viajaremos para o litoral norte, o Batuba. O nosso ponto é um arquipélago maravilhoso. Até hoje só foi visitado por pesquisadores. Em breve poderá ser aberto aos turistas. A Ilha Anchieta, que é um parque estadual, vai servir de base para esse grupo. Mas como ninguém está aqui a passeio, seguimos logo para o local de trabalho da turma. Chegar nele nem sempre é fácil. A Ilha Anchieta é aquela ali que o nosso barco deixou para trás e nós já descemos aqui na Ilha das Cabras. Lá do outro lado, no fundo, a gente consegue ver a Ilha de Palmas. Essas duas são o nosso foco da reportagem de hoje. São duas ilhas que fazem parte da estação ecológica Tupinambás, que atualmente só permite a entrada de pesquisadores. Mas isso pode mudar. E é por isso que nós vamos acompanhar uma expedição com quase 40 pesquisadores. Eles são de universidades e institutos de pesquisa, mas nunca estiveram nessas ilhas, apesar delas serem liberadas para estudos. Agora o plano é abrir esse espaço também para turistas. Mas antes é preciso saber o que tem aqui. Kellen é chefe da estação Tupinambás, é a unidade federal que cuida dessas ilhas. A gente está com um projeto que está em andamento no Ministério do Meio Ambiente para a recategorização dessas ilhas, que hoje são uma estação ecológica e que é proibida a visitação pública. No futuro elas poderiam receber visitação. E daí vocês precisam saber de que forma isso vai ser feito. Exatamente. Porque a visitação, de uma certa maneira, se descontrolada, ela tem um certo impacto também. A estação ecológica Tupinambás é formada pela Ilha das Cabras, Ilha de Palmas e também pelo arquipélago de Alcatrazis. Toda a área fica na costa de São Paulo e tem acesso restrito. Alcatrazis é o ponto principal da estação e também o mais pesquisado até hoje. É a casa de milhares de aves, como a fragata. Em terra, o arquipélago também esconde plantas e animais interessantíssimos para a ciência. Nesse tipo de trabalho, os pesquisadores fazem uma espécie de mutirão. Como ninguém nunca entrou nessa ilha, primeiro eles abriram uma trilha, os mateiros vieram antes, fizeram essa trilha, e agora os pesquisadores, simultaneamente, começam a coletar aquilo que pode interessar para a sua pesquisa. Aqui, por exemplo, tem gente coletando planta. Também esse pesquisador já vai atrás de insetos, vai para um outro ponto também. Todo mundo fazendo simultaneamente para deixar esse trabalho mais rápido e fazer um levantamento dessas duas ilhas. No interior da trilha, esse instrumento, que parece uma pipa, serve para capturar quem está escondidinho nas plantas. Foi assim que eles conseguiram encontrar vários bichinhos. Lagartas, besouros escondidos nas folhas. Essa aranha é uma aranha caranguejeira, uma espécie pequena, não passa disso. Inofensiva. Pode dar informações sobre a história dessas ilhas, a formação delas, né? Na época que elas se isolaram do continente, quando essa fauna toda ficou isolada nas ilhas, né? Elas ficam muito contentes de ter encontrado essa aranha lá. Acompanhamos a pesquisadora da USP na expedição pela Ilha das Cabras. A encosta cheia de pedras é um desafio, mas no final o gaivotão nos dá a recompensa. A gente demorou um pouquinho para chegar aqui na curva desse costão, é um pouquinho difícil, mas é um lugar que elas escolhem até por isso, deve ser, né, Juliana? Exatamente. É onde fica difícil o acesso para as pessoas e para elas ter um ambiente propício entre pedras e um pouquinho de vegetação. E aqui teve uma boa surpresa. Teve. A gente encontrou em toda a ilha 20 ninhos e um total de 29 ovos. Isso significa que elas estão utilizando essa ilha para a reprodução, a alimentação em volta da ilha. Então, para a conservação da espécie é muito importante. É mesmo lugar privilegiado. Como todo ponto de natureza preservada precisa de atenção e de respeito. Talvez esse lugar virar um ponto de visitação, é legal para as pessoas que estiverem lá no mar ficarem olhando para elas, né? Isso pode ser interessante. Isso mesmo. Você poder entrar em contato com essas aves o mais próximo possível é bem bacana. Mas o importante é que as pessoas saibam que entrando no espaço delas pode estar afetando a reprodução dessa espécie. Então, você pode acompanhar, pode babar nesses bichos que são bem legais, mas é importante que a gente respeite o espaço da reprodução deles. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto